Meu caneco, eu tô jogando nesse servidor já faz aproximadamente uma semana Porém, ainda eu tô com essa casa de madeira bem simples E minha plantação também ainda tá muito simples E eu não tô conseguindo evoluir, não importa quanto diamante eu pegue Eu não consigo nem mudar minha armadura Que tá parecendo que meus diamantes estão sumindo Já meu amigo Sandega, que tá jogando apenas dois dias Já tá parecendo um pró com essa armadura e itens Ai, ai, eu vou pegar uma madeirinha aqui porque assim vai dar pra eu aumentar a minha casa Porque eu tô achando que ela tá muito pequena A casa dele já tá bem bonitinha também pra quem tá jogando há uns dois dias E ele tá aprontando alguma coisa, aquele pilantrinha ali Ô Sandega, o que que você tá aprontando? Tá aprontando nada, Xinglau, eu tava pegando madeira porque eu quero aumentar a minha casa Não é que ela tá pequenininha? É, tá pequenininha, mas sai daqui, sai daqui, sai do meu terreno Quer saber? Eu acho que eu tô criando coisa na minha cabeça O Sandega não deve tá fazendo nada Porque eu escondo meus diamantes bem escondidos Eu tenho esse baú Que tá escrito baú de sementes Pra quem olhar, pensar que eu tô botando a minha semente de plantação ali dentro Só que na verdade, aqui eu guardo meus itens mais preciosos Calça de diamante Armadura de diamante e de cavalo E claro, diamantes Peraí, é impressão minha ou tudo que eu coloco nesse baú tá sumindo? Olha só, vou botar três diamantes Peraí, meus itens estão sumindo mesmo Tem alguma coisa acontecendo Porque o burro do Xinglau não sabe que ali embaixo do baú dele que ele guarda as coisas mais preciosas dele Eu fiz uma armadilha Desce tudo pra outro baú Que aí eu pego tudo que ele tem Essa aqui é a minha sala secreta Enquanto o Xinglau se mata de pegar diamantes Eu fico aqui assistindo o Shrek E depois eu pego tudo dele Fiz um sistema que tudo que ele coloca no baú dele vem pro meu Peraí, eu acho que tá vindo coisa nova Deixa eu ativar minha alavanca ali Ó, o carrinho aqui já tá trazendo meus itens Deixa eu ir aqui dar uma olhada Ó, já chegou aqui os diamantes do Xinglau Todas as coisas que ele coloca aqui vem pra cá Peraí, isso eu só vou pegando e vou usando Peraí, ele deve tá aprontando sim Porque tudo que eu boto no meu baú tá sumindo E olha só, o nome dele tá embaixo da terra Agora eu vou descobrir o que esse pilantra tá fazendo Deixa eu quebrar isso aqui Pichal, desse gamer de verdade Meu Deus do céu, calma aí Aqui tem um sistema O funis Aqui deve ter algum carrinho com funil também E tá levando pra cá Peraí, o que que é isso? Deixa eu quebrar esse bloco Sandega tá ali no vaso Aqui tem um baú com todos os meus itens Eu peguei esse malandro no flagra Agora o Sandega me paga O que ele não sabe É que eu tenho um modzinho aqui que vai me ajudar a me vingar Porque como vocês podem ver Aqui dentro da casa do Sandega Tem uma outra casinha Uma casinha de brinquedo O que ele não sabe É que se ele entrar ali Ele nunca mais vai sair Caramba, isso aqui vai ser muito engraçado Ele vai ver Ele tá vindo pra casa dele Ai, ai, como é bom enganar gente burro O Shinglau coloca todos os diamantes dele lá no baú E eu pego tudo pra mim Ai, seu malandro Agora você vai ver Ele já entrou na casa dele Oxi, mas que casinha que é essa Que tá aqui dentro da minha casa? É a minha casa mesmo Só que tá bem pequenininha Como assim? Isso aqui é estranho Isso aqui é estranho Quem é que fez essa porcaria aqui dentro da minha casa? Olha eu ali dentro dela O Sandega tá começando a ficar confuso Ai, eu preciso que ele entre lá dentro Ai, se eu fizer uma ideia, entra lá Meu Deus, eu que não quero essa casa toda feia aqui bugada Eu vou mudar de casa Eu vou fazer outra Essa daqui tá podre Pera aí Como assim eu vim parar dentro daquela casinha Quando eu sair pela porta da minha casa? O meu quarto tá enorme Eu tô pequenininho O que que tá acontecendo? Eu tô minúsculo Essa aqui é a minha casa E se eu tentar sair da porta Eu vou aparecer ali na pequenininha Como assim, meu Deus? Tá tudo bugado esse jogo, velho? O Sandega tá se ferrando muito Ele não tá conseguindo sair da casa dele, cara Quando ele sai, ele para dentro da pequenininha Agora você é meu brinquedo, Sandega Socorro, alguém me ajuda Alguém me ajuda Agora que o bobão tá preso dentro da própria casa Eu vou recuperar meus itens, cara Meu Deus, esse Sandega é muito burro Ele caiu nessa Tive uma ideia O que que acontece se eu fizer um túnel? Eu vou cavar e vou sair pra fora da minha casa Tá, ó Aqui já tem terra Aí, boa Consegui sair É, tô fora da minha casa Aquela porcaria bugada Peraí, aquele ali é o Shinglau Tem que descobrir onde é a passagem secreta do Sandega, cara Pera, eu acho que é daquele buraco O Shinglau, Shinglau Foi você que fez aquela porcaria na minha casa? Aquela porcaria bugada? Ai, meu Deus do céu Ele escapou Shinglau, sei que foi você que fez aquilo lá da minha casa Eu sei que foi Eu vi, eu vi Vixe, o Sandega tá ficando maluco, cara Porque eu não fiz nada Pera, você não fez nada? Você não sabe de nada, Shinglau? Cara, eu nem sei do que você tá falando, seu maluco Sai daqui, eu ia plantar Shinglau, se você entrar lá na minha casa Eu deixo você ficar com tudo que tem no meu baú O Zemané tá tentando me enganar Peraí, você vai me dar um presente se eu entrar lá na sua casa, é isso? Claro, Shinglau, pode entrar lá Ah, beleza, beleza Muito obrigado, Sandega Você é um bom amigo Meu Deus, agora esse burro vai se ferrar mesmo Que o Sandega não sabe É que eu só preciso apertar um botão pra desativar a armadilha Vai, 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 Shinglau Entra, 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 vai Ah, eu vou entrar, eu vou entrar assim, ó Um, dois, três e entra aí Isso, seu burro Agora você tá preso e eu tô livre Caramba, Sandega Muito obrigado Você tem netherite, diamante, maçã dourada E uma armadura completa Agora tenta sair daí, Shinglau Muito obrigado, Sandega Você é amigo demais, cara Peraí, peraí, Shinglau O quê? Como que você saiu da minha casa? É, eu fiz assim, ó Eu entrei aqui dentro, tá ligado Aí eu peguei o baú, ó Vou até pegar seu ouro aqui Meu Deus, eu não acredito Que casa bugada, cara Quer saber? Eu vou me mudar Eu não quero mais saber dessa casa toda velha e podre Sandega é tão bobão que tá indo se mudar, cara Só por causa da nossa trollagem Peraí, peraí Eu vou seguir ele Vamos ver onde ele tá indo Vou me mudar pra bem longe daqui Eu vou lá pro deserto Literalmente andando há uns 30 minutos E eu acho que é aqui que eu vou fazer a minha casa O Sandega não sabe É que eu consigo fazer esses portais quase invisíveis Eles parecem tipo um espelho, tá vendo? Toda vez que ele passar por ali Ele vai diminuir um pouquinho mais Calma aí, ele vai passar pelo primeiro Ele nem tá vendo Alguma coisa aqui tá diferente Ele passou no segundo Tem pressão minha ou o mundo tá crescendo? Ó, esses galhos aqui já tão bem maiores Tão quase do meu tamanho Ele vai passar pelo terceiro Eu não tô conseguindo nem pular porcaria de um bloco Ah, mas peraí que isso aqui eu sou esperto Caramba, ele tá se ferrando muito O Sandega é muito puro, cara Tudo bugado esse mapa Mas isso aqui não é problema Porque eu sou muito inteligente É só eu fazer assim Pronto Meu Deus, ele vai ter que usar as lajes? Porque ele tá tão pequenininho E não consegue usar nem bloco Saber? Eu vou fazer a minha casa E eu não tô nem aí que eu sou pequenininho Porque a minha casa vai ser a mais rica de todas A de pró Esse aqui são todos os meus blocos Que eu carrego na minha shulker secreta E agora é só eu preparar a minha casa Mano, já faz literalmente umas três horas Que a gente tá tentando construir a casa, véi O quê? Olha o tamanho da casa que ele fez Não, ele tá roubando Olha o tamanho dessa mansão Eu sou o mais pró do mundo Agora o chiquilão vai ficar com muita inveja Ele quer ser muito eu Ó, a minha casa ela é feita de esmeralda Diamante, ouro e netherite Aqui dentro tá a melhor parte Ela é enorme e espaçosa E feita todinha pra mim Agora eu vou chamar um xinglão Pra ele ficar morrendo de inveja da minha casa Xinglão, vem ver minha casa nova Sandega mandou uma mensagem Caramba, olha só O metido vai querer esbanjar a casa nova já Fala, sandega Tranquilo aí, mano Opa, xinglão Ó, o que você achou da minha casa? É, achei ela mais ou menos Mas dá pro gasto Como assim mais ou menos? Essa aqui é minha casa Um milhão de vezes mais bonita que a tua de nube Sandega, você virou uma criança de volta? É, você virou um mini sandega? Mano, isso tá muito engraçado, velho É que esse servidor teu tá bugado, xinglão Essa porcaria Você é tão nube que não sabe nem fazer servidor E agora, xinglão Vem ver minha casa como que é por dentro Pra você ficar com mais inveja Vem Na realidade, sandega Eu tô com tanta coisa pra fazer Eu vou pegar umas madeiras E depois eu vou dar uma olhada Não, não, não Vem ver, vem ver Ah, não, não Agora não dá Agora não dá Tchau, tchau O que o bobão do sandega não sabe É que eu vou esperar ele sair Pra fazer mais uma tronagem com ele Agora eu vou tentar procurar madeira, né Pra eu completar mais algumas coisas na minha casa Que tá faltando Beleza, ele saiu bem na hora O que o sandega não sabe É que eu vou deixar a casa dele por dentro minúscula Eu só preciso quebrar essa porta feia E quebrar esses blocos em volta Agora eu vou botar esse bloco de portal aqui Porque ele vai fazer o sandega Se terem transportado Pra uma casa bem pequenininha Vai ser essa Bem embaixo da terra E pra ele ficar preso aqui de vez Por trás das paredes eu botei homicídia Pra ele não achar que é só cavar e aumentar a casa, né Agora quando a gente entra na casa do sandega É assim, velho Ela é minúscula por dentro Como assim? Eu tô ouvindo um barulho E eu acho que é o sandega voltando Então eu preciso correr pra me esconder Ah, droga Eu não consegui achar madeira nesse deserto miserável Também eu sou muito burro de procurar madeira no deserto Agora eu vou chamar o xinglau pela última vez Pra vir aqui na minha casa Xinglau Vem ver A minha casa Ela é muito grande Caramba, ele tá insistindo muito Mas agora eu vou porque eu quero ver a reação dele, velho Opa, sandega Oi, xinglau Ah, cara, eu vou ver a sua casa aí Mas é porque você tá me pedindo muito Ah, mano, para de suspense É que você não tá entendendo, xinglau Ela é gigante por dentro Não, não, não Servidor bugado Essa aqui não é minha casa Ah, sua casa é tão grande Xinglau, xinglau Vem aqui fora, vê Olha o tamanho que ela é por fora Isso aí não é minha casa não Tá bugado Pera aí, às vezes foi uma parede que alguém colocou aqui Vai, vai, é melhor você cavar O que tem obsidian? O que aconteceu com a minha casa? Ah, meu Deus Eu não vou mais querer jogar nesse servidor porcaria, xinglau Eu não vou mais O sandega tá se f...ando muito Mas pera aí Eu vou fazer o último teste com o sandega E vamos ver se ele realmente é uma pessoa boa Eu fiz essa casa de bronze E vou chamar meu amigo sandega Pra morar aqui comigo Ô, sandega Vem aqui em cima Meu Deus, xinglau Toda hora você me enche o saco, seu noob Sandega, eu reparei que você tá passando um pouco de dificuldade ali na sua casa Ela é bem pequenininha por dentro Mal cabe você E como eu sou um amigo muito bom Eu vou te convidar pra morar aqui na minha casa Ah, xinglau, você tá de brincadeira, né? Olha essa casa Ela é de bronze, xinglau Que coisa de noob, ó Ó, tá pra você aqui Não, eu entendo que ela é de bronze Mas não tem problema, cara Eu convido você pra morar nela Ai, ai, xinglau Nunca que eu vou pisar numa casa de noob dessa Que o noob do sandega não sabe É que quando eu entro dentro da minha pequena casa de bronze Eu vou parar da minha super mansão de diamante e ouro, cara Agora o sandega se ferrou Sandega, vem ver a minha casa Ah, meu Deus Esse noob não para de me chamar pra ver aquela porcaria Xiglau, por que você tá na minha casa? E você não quis morar aqui, seu botão? Essa é a minha casa, xinglau Essa é a minha casa Sai, sai, sai Muito obrigado por assistir até aqui Sai, sai, sai Tchau